Bom, o homem é preso suspeito de invadir a casa da ex-mulher, ele queria matar ela, o James Matheus conta pra gente agora, James, boa noite. Boa noite pra você Fred, boa noite também pra todos de casa que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, este homem ele não se conformava com o final do relacionamento, a mulher já não queria mais seguir com esse relacionamento, mas o homem seguia a incomodando. Inclusive Fred, essa mulher ela chegou a procurar a polícia algumas vezes fazendo denúncia contra este homem, porque ele tinha um histórico muito violento, ele chegou a tentar estuprá-la. Essa mulher então fez a denúncia, procurou a polícia e pediu as medidas protetivas de urgência, ela conseguiu essas medidas protetivas, esse homem não podia se aproximar dela, mas ele chegou ao ponto de invadir a casa dela com uma faca Fred. Ele tentou então atacá-la, só que por sorte ela conseguiu fugir deste local e pedir ajuda. Só que quando a mulher fugiu Fred, este homem tentou se esconder, ele foi embora da cidade, chegou a se esconder em um povoado. E a polícia então, desde o dia que ele tinha invadido esta casa, estava fazendo buscas por este homem e conseguiu então encontrar ele escondido neste povoado. No momento que ele foi encontrado, ele não resistiu à prisão, não deu nenhum trabalho aos policiais, então ele foi preso e levado para a delegacia. Como estava descumprindo medidas protetivas, ele foi encaminhado diretamente para a unidade prisional, porque não há pagamento de fiança. E é um homem que a gente vê pelo histórico, né Fred? Que é muito agressivo e que não pode viver em sociedade. Ele chegou a tentar matar e tentar estuprar a ex-mulher e fica dizendo que a ama e querendo voltar ao relacionamento. Agora, este homem está preso, vai responder pelos crimes dele e talvez agora, essa mulher volte a ter um pouco de paz, sabendo que ele está preso e não vai se aproximar dela. Volto com você, Fred. Com certeza, James. E eu fico impressionado, velho. Tem uns caras que não aprendem. Não aprendem. Se a mulher não quer, o cara fica insistindo, quer matar a mulher, quer ir lá, pelo amor de Deus. A gente até, inclusive, vai ouvir agora o que diz o delegado que está à frente desse caso. Põe pra gente aí. O suspeito, ele estava foragido e ele sabia que estava sendo procurado pela polícia. Então, ele estava escondido num povoado da zona rural do município de Posse. Após diversas investigações, nós conseguimos localizar o paradeiro do suspeito. E aí, sete policiais da Polícia Civil de Posse foram até o local que ele estava habitando. No local, ele não resistiu à prisão. Foi preso e foi encaminhado para a unidade prisional, onde está à disposição da justiça. Vale ressaltar que ele já tem uma passagem por tentativa de estupro contra a mesma vítima, pela qual ele foi, inclusive, preso em flagrante, e que a Polícia Civil está à disposição de todas as vítimas. Está vendo a situação, né, James? É uma situação realmente complicada. O delegado trouxe as informações para a gente. O que a gente espera agora é que realmente ele fique preso e pague pelo crime que ele cometeu.